DJ Glennon, diretamente é DJ Glennon, que é esse maluqueiro Doá que chavão verdadeiro, padrão que paga a sua Tudo é da praia da visão E nós mandamos de coração, tá ligado no bigode Salve, doá que todo é o beat do DJ Feijão E nós mandamos de coração Não tive medo, eu fui pra luta, eu mudei Batalha, eu conquistei, eu organizei o meu espaço Pode ser difícil, mas sempre tentei Eu nunca desanimei, só que não foi fracasso Sempre atento com o falso amigo E agora os inimigos sempre tão me aplaudindo Virão que o tempo voou e que a mente tá mudada E que foi versificando e o moleque evoluindo Glória pra todos que seguem o bem A maldade odiando e o meu corpo tá blindado Protegido, eu tô tatuado Meu corpo e as passagens dessa vida Hoje eu vou deixar o legado Ficou de espelho, as críticas e conselhos Sentimento de vitória por apenas ter tentado E desse jeito obtive respeito Aumentando meu conceito Sempre fui abençoado Vai moleque, corre, não desiste Tá chegando a hora de tu esquecer da tristeza Corre, moleque Vai, então persiste Sei que a mente é fértil pra quem age na pureza Foco no vento e o torpedo tá tuchando brabo Zoológico no meu bolso e o cartão habilitado Tô pronto pro soco e os pipoco já foi dado Nível high de pesadão, fala do meu aliado Foco no vento e o torpedo tá tuchando brabo Zoológico no burro e o seu cartão habilitado Tô pronto pro soco e os pipoco já foi dado Nível high de pesadão, fala do meu aliado Vários vai querer te julgar, te apontar, cobiçar, falar mal do que você tem Aê, poucos vai querer te ajudar, se parar pra contar, analisar não vai ter ninguém Mas na hora do sangue pinga e a água seca Cê vai distinguir os que é homem dos que é menino Na hora de botar a cara o chama na canela Cê vê quem tá por emoção e quem é mesmo isso E eu mesmo, sou psico louco, maquinado lá do morro cheio de disposição E eu vejo, uns cumpaga de louco, seu tron lá no papo é soco por causa daquele jeitão Fizendo alta cilindrada, saí da quebrada, prometo só botar com o cifrão Peguei as manhã na parada, contei minha bagaça, voltei com as danada e com os milhão Bate ponto, simples e objetivo, paz é poupinha, super bom de tacar de batom Foca no neguinho, cheio de ouro maciço, vê se acompanha o índice, me pega a visão Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro, terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro, traque chavão verdadeiro, padrão FIFA brasileiro Terror do Zé Pequeiro, terror do Zé Pequeiro Sei que minhas palavras eu tiro na mente dos fraudes e a melhoria é Deus sempre que me inspira Sei que a maldade é com o tempo que se ganha e o diabo quer trazer pra acabar com a minha vida Mil motivos pra comemorar, na daninha de água cristalina depois do choro cair Sei que é difícil de evitar, meu bilho e minha prosperidade com um drag por aí Bala de recog na tingi que eu tô blindado, sempre municiado e focado no progresso Pela contramão vejo vários bicos pousados, querendo gorar e fraquejar o meu sucesso Tomo de tudo que tem por oferecer, e quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha, viver do que sonhou me lutou na caldeta Tomo de tudo que tem por oferecer, e quem me tirou Deus me mostrou que não se paga na mesma moeda Meu foco é o progresso e a casa pra velha, viver do que sonhou me lutou na caldeta Puro igual água cristalina, nós é abençoado e aqui é Jesus que guia Me dá direção pra obter minhas conquistas Livrar da maldição e me dar mudança de vida Fui na contramão pensando só na melhoria Muitos morreram em pau e essa vida tira a vida Tu entrega sua alma pro diabo Ele te dá uma fase passageira Onde você tem tudo e no final fica sem nada Sou a sua mãe na fila da primita Com a sacola pesada Cadê aquela mina que dizia que te amava? Abandonou o truto e tava em ver na revoada Virei MC, muitos no começo achavam engraçado Motivo às vezes de piada na boca dos encalcado Agora segura que nós é os mais ambicionado Que rouba coração dentro do over lacrado Ouvindo o Eico com a minha gata Fim 27, um Snoop Dogg Eu passei chutado, ontem na quebrada Tiazinha que gorava não entende que eu tô forte Quem me protege não dorme Que nós é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Que nós é maloqueiro Traxavão verdadeiro Padrão Fifa brasileiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Terror do Zé Pequeiro Salve, por que todo é o bicho do DJ Feijão E nós manda as de coração DJ Glennon Diretamente DJ Glennon Quem está de la faca Salve, por que todo é o bicho do DJ Feijão Santana, you ain't crazy Santana, you ain't crazy